Trança do torcedor, olha a chegada pela esquerda, o cruzamento para o Leandro Cearense, gol! Gol do Pai Sandu! Leandro Cearense, para explodir em alegria o torcedor do Pai Sandu! Abre o placar no Mangueirão, chama a torcida para a festa! De novo, o cruzamento, o goleiro Fernando sai, fica pelo meio do caminho, Wellington Júnior de pé esquerdo, uma assistência para o Leandro Cearense. Acaba desarmado, tenta fazer o drible ali o Leandro Cearense, 4-1 do Segui, bom passe para a chegada do Edinho, invadiu o grande área, bateu por cima, golaço! Gol! Do Pai Sandu, o Edinho marca um golaço do Mangueirão, para explodir em alegria o torcedor do Pai Sandu Esporte Clube! Num contra-ataque que começou o goleiro do Cearense, disputando bola. Ele faz um belo passe e uma assistência, o Edinho na entrada da área, bate na saída do goleiro Fernando, por cima, um toque preciso com o pé direito! 2 para o Pai Sandu, 0 para o Goleiro Esporte, e aí a alegria... Bom passe ali para a chegada do Betinho, toque de lado para Iago Pikachu, invadiu, bateu, salve o goleiro, soltou! Olha a chegada do Betinho! Gol! Do Pai Sandu, Betinho! Aos 38 minutos, marca o terceiro do Pai Sandu, num rebote do goleiro Fernando. O Fernando deu um presente para o Betinho. Não pegou o chute do Pikachu, e praticamente dentro do gol. O Betinho toca para o fundo da rede, 3 para o Pai Sandu, 0 para a equipe do Boa Esporte.